Estou aqui na Avenida Firmino Maia, em Viçosa Lagoas, nesta noite linda de quinta-feira meus amigos, olha que maravilha Olha como o chão está molhado, isso aqui foi chuva pessoal, choveu bastante aqui em Viçosa Ali está o galpão de farinha, naquele outro lado, e a gente pode ver aqui a belíssima Viçosa, a princesa das matas Nesta noite linda, toda iluminada, interiorzinho das Alagoas, é a Viçosa A gente pode ver aqui, tudo calmo, tudo tranquilo na nossa cidade, nesta noite de quinta-feira meus amigos e minhas amigas Vejo aqui, e você continue seguindo, nos acompanhe para estar sempre vendo novos conteúdos Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, um grande abraço, fique com Deus meus amigos E minhas amigas, um beijo, um abraço, e Deus abençoe a todos, valeu!